Sabe o que é mais curioso com a Niantic que começa a mexer muito no PVP, né? Dar golpe novo pra Pokémon, dar buff e debuff em golpe de alguns Pokémon? É que ela acaba, ao invés de prejudicar um Pokémon, ele acaba dando um buff absurdo nesse Pokémon, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que você precisa jogar as Horas do Holoforte do mês de Setembro, porque tem muita coisa legal. Tem Shine raro, tem Pokémon super forte aí pra bater em Raids, e no PVP também. E só lembrando, pessoal, antes de eu te passar as Horas do Holoforte aqui, esse evento é um evento que acontece toda terça-feira de 18h às 19h, horário local, com um spawn em abundância de algum Pokémon, mas não tem chance de Shine aumentada não, tá? Tem um bônus específico também pra essas Horas do Holoforte. Eu faço live toda terça-feira às 18h na Hora do Holoforte, então se você não quer perder essas lives, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Agora, bora pras Horas do Holoforte aqui do mês de Setembro. E a gente começa no dia 3 de Setembro, pessoal, com o Lu aí, né? Com o dobro de XP na evolução, que é o bônus dela aí. Depois temos a Jill Piner no dia 10 de Setembro, com o dobro de Stardust na captura. O próximo Pokémon aqui, pessoal, das Horas do Holoforte é o Ubofetch no dia 17 de Setembro, com o dobro de XP na captura. A gente fecha as Horas do Holoforte no mês de Setembro com o Machope aí, né? No dia 24 de Setembro, com o dobro de doces na captura. E é claro, pessoal, que você pode focar muito nos Shines raros que tem nessas Horas do Holoforte no mês de Setembro, tá? O Lu, aquela ovelhinha, tá sendo liberada a Shine agora nessa nova temporada. Então pode ir atrás do Shine dela, que ela é Shine raríssimo. Tá sendo liberada agora, então pode jogar a Horas do Holoforte dela. O Shine da Jill Piner também é um Shine extremamente difícil de ser conseguido. Um pouco mais raro do que o habitual. E também é super recomendado você jogar essa Horas do Holoforte. Agora, pra PVP e pra PVE, o que que serve aqui nesse vídeo? Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Niantic acaba mudando os golpes e bufando um Pokémon sem querer? Pois é, meus amigos. Machipe, que era pra ser se tornado um Pokémon super inútil no PVP, porque a Niantic deu uma rasteira, literalmente, em Pokémons que tinham contra-atacar com um golpe ágil, né? Infelizmente, muito Pokémon que tinha contra-atacar foi jogado no limbo. Ficou muito ruim. Hippie aí, Anirileipe, né? Anirileipe chegou no jogo, usou uma temporada ele, e a Niantic acabou, infelizmente, tirando ele do metagame. Mas quem se beneficiou disso aí foi o Machipe, pessoal. Na Grande e na Ultraliga, ele é um monstro absurdo, e vai aparecer sim em campeonatos regionais e internacionais, tá? Golpe de Karatê, golpe cruzado e gume de pedra são os melhores golpes pro Machipe agora. Golpe de Karatê é golpe de legado ágil, você vai precisar gastar um TM Elite ágil, né? E gume de pedra também é golpe de legado, só que carregado, você vai precisar gastar um TM Elite carregado. Ou seja, o Machipe ficou muito bom, só que ele ficou mais caro, né? Agora ele tem dois ataques de legado. A Niantic deu um buff no golpe de Karatê pra próxima temporada, ele vai gerar mais energia, então o Machipe ficou muito apelão aí, tá? Ele é ranking 21 na Grande Liga e ranking 30 na Ultraliga. E se você tiver o Machipe Shadow, meu amigo, se prepare, ele é top 11 nas duas ligas aí, tanto na Grande quanto na Ultraliga, então esse bicho é obrigatório pra você que ainda não tem um bom PVP. E pra bater em Raids, vocês já sabem que o Machipe é que é excelente atacante, lutador pras Raids aí, né? Com contra-atacar e soco dinâmico, esse bicho é um dos melhores Pokémons lutadores do jogo pra bater em Raids. E é claro, se você perdeu os vídeos aí que eu lancei recentemente aí no canal, vou deixar vídeos aqui na tela final, inclusive a gameplay do dia da comunidade do Pop, no que dá sensacional. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!